Volta pra fazer o bem pro nosso povo humilde Homem e Itabuau, eu amo de paixão A força do nosso povo é ele Que vem pra fazer bem feito outra vez E volta, Luizinho, volta E traz de volta a nossa esperança O teu abraço é puro, é verdadeiro É como o sorriso de uma criança Volta, Luizinho, volta Que o nosso povo te quer tanto bem E pra cuidar da nossa gente igual você não tem